Pergunta! Alguém tá surpreso com esse futebol bosta que o Corinthians jogou hoje? Alguém tá surpreso com a falta de vontade dos jogadores do Corinthians? Da desorganização? Do condicionamento físico? Alguém tá surpreso? Ah, meu Deus do céu! Rapaziada, eu acordei com um torcicolo hoje E comendei um CD player ali pra colocar no carro CD player veio com defeito E, pô, aí você ia falar Pô, Pirinão, e aí? Você tá nervoso aí com o Coringão? Não tô! Eu não tô, eu não ligo mais Eu não tô nem aí, véi Sou eu que vou, eu que tô estressado Eu tô preocupado em bater cartão amanhã, véi Os boletão que tá vindo com tudo aí Tem que trocar agora o CD player Já chamei o vendedor aqui Eu vou ter que fazer, ó, abrir um chamado, né, véi? Ô... Galera, é o seguinte É, curte fazer uma aposta esportiva Curte fazer uma moeda, uma fezinha Gosta de apostar no Coringão? Não! Não aposte no Coringão Não faça isso, galera A dica do Pirinão é o 1xbet Uma das melhores casas de apostas aí Fixado primeiro o comentário E também na descrição está o link Pra você acessar, se cadastrar, apostar e fazer uma moeda Porque lá as odds são excelentes Tudo via Pix Rápido, fácil, tranquilo Tem... o que que tem? Tem Champions League Tem Libertadores Que o Coringão já já vai cair fora Tem Copa do Brasil Que já já o Coringão vai cair fora Tem Brasileirão Que já já o Coringão vai ser rebaixado E tem muita coisa pra você apostar Não só futebol Várias modalidades E você usou o cupom do Perinão Perinal Que é o Perinão sem acento Você dobra o seu primeiro depósito É R$ 1.500 Vamos lá Apostou Depositou R$ 200 Vai pra R$ 400 Depositou Milão Vai pra R$ 2 Milão Pra você apostar aí E fazer muita moeda na 1xbet Lembrando, fixado o primeiro comentário E também na descrição Pra você clicar, se cadastrar E boa sorte Galera, foi mal Tá doendo o pescoço É sério O que vocês querem que eu falo aqui? Vocês querem que eu falo o que? Que eu seja repetitivo de novo? Assim, eu não vou ficar Não vou mais ficar puto É sério Eu não vou Tá frio Tô cansado Trabalhei pra caramba hoje Deu assistir o Monster City Correia o Madrid à tarde E tal Eu não vou ficar mais bravo Sério Eu cansei Eu cansei Vou fazer algumas Sim, tem muita gente aí do canal Tem uma molecada Aí vou dar uns conselhos Posso dar um conselho? Vamos trocar ideia Não vou falar de jogo não É o seguinte Eu tive uma Uma namorada E eu não Não gostava muito dela Como Deveria Como namorada Eu gostava muito dela como amiga Confundia as coisas Era molecão Molecão Não entendo muito das coisas E aí Começou a passar o tempo Eu percebi Assim que Não era aquilo que eu queria E eu tava fazendo ela Perder tempo também Então o que que eu fiz? Eu terminei o relacionamento Cheguei Troquei ideia Ela mesmo Abriu meus olhos Falou Pô Tiago Eu gosto de você de um jeito E você gosta de mim de outro Enfim Ainda bem Hoje ela tá super feliz Mas o que que eu Por que eu tô falando isso Pra vocês galera? Porque eu não quis mais Eu fui homem suficiente Pra chegar e falar assim Ó Vamos terminar Porque eu não quero fazer você Perder seu tempo Porque você é muito especial Você merece aí Ser feliz Eu acho que o mínimo Que metade desses jogadores Deveriam fazer É exatamente isso Por exemplo O senhor Gil Deveria chegar na Na diretoria Na rapaziada Daí eu na própria torcida Falo assim ó Eu não quero Tá? Eu não quero Eu não quero mais Eu não dou conta Ou eu não tô feliz aqui Ou Sei lá velho Eu não sei o motivo do cara Porque só ele sabe Mas alguma coisa tem Que ele não quer mais Olha o lance Do segundo gol Do Atlético Mineiro Ele abandona O jogador dele O Paulinho Ele simplesmente Abandona O zagueiro Simplesmente Dentro da pequena área Ele simplesmente Abandona O atacante Do time adversário Gente Isso assim Já passou Do limite Do bom senso Entendeu? Foi a mesma coisa Que o Juliano fez No gol do Botafogo No terceiro gol Do Botafogo Que eu até fiz Vídeo sobre isso Expliquei ali Em câmera lenta O Juliano Que tinha acabado De entrar Naquela partida Parou de correr Deixou o Tietchan Correr E ele parou De correr Esse lance Do Juliano Esse lance Do Gil O primeiro gol Do Fagner Que tava Moscando Não viu O Paulinho Vindo por trás São lances Rapaziada De gente Assim Que os caras Parece que Não quer mais Os caras Não quer mais Os caras Pô Então chega Rapaziada Eu não quero Pô Senhor Maicon Senhor Roberto Os caras Sabe Eles tocam Tô falando De toque De bola Não tô falando Nem de correr Atrás Cansa Mesmo Correr Cansa Cansa Imagina o Juliano Gil Pô Os caras Não ganham Nada Meu irmão Os caras Igual eu Os caras Chegam Final de semana Os caras Pagam Adelão Pra jogar Pode ter certeza Disso O Juliano O Gil Os caras Que pagaram Pra jogar Hoje Sabe Quando você vai jogar No Society Você paga Então é isso Que tá acontecendo Os caras Acho que Estão faltando Dinheiro Os caras Não querem Mais jogar Ou os caras Sei lá Tá pensando No pós-jogo Eu não bebo Mas assim Os caras Bebem cerveja Carninha Carninha é bom Carninha Contra filé No alho Amendoim É gostoso Acho que é isso Que tá acontecendo No Corinthians Desde o começo do ano Os caras Eles assim Eu conheço Os par Que vai jogar Comigo Lá Os caras Não querem jogar Os caras Vão Por causa Do pós-jogo Acho que é mais ou menos O que tá acontecendo Com o Corinthians Os caras Eles não estão afim E isso tá nítido É um combo Começa lá no Duílio Vai passando Mal planejamento Mal preparação Preparação física E etc E cai na vontade Dos jogadores Eles não estão mais afim O lance do Juliano O lance do Gil Hoje Que simplesmente Abandona a jogada Com o atacante Dentro da pequena área Pra mim foi demais É lance de quem A galera Os caras não querem Os caras não querem É aquele rachão Que os caras Os caras não querem Sabe Esse cara é um time De uns caras Os caras não estão Eles não marcam Eles não correm Daí você Ô meu irmão Daí os caras falam Ah Perinão Vem aqui pra comer Vou tomar uma cerveja Os caras até saem do jogo Sabe Eu acho que é mais ou menos Isso que acontece com o Corinthians Porque assim Sinceramente Eu não vejo muito Mas igual eu falei pra vocês Eu não vou ficar mais bravo Eu não Não tô nem aí Sabe Porque se os caras Não estão Querendo Quem sou eu pra querer Só que igual eu falei pra vocês Eu cheguei lá na Na minha ex-namorada Eu falei assim Eu não quero mais Entendeu Porque eu não Não faz parte de mim É ficar mentindo Enganando Então os caras Deveriam fazer isso Chega Fala assim Eu não quero mais Não dá Eu tô de saco cheio O Juliano Eu quero treinar na academia O Michael Também Eu quero voltar Pra Ucrânia Sei lá pra onde Não quero mais Chega e fala Fábio Santos Muita Muita gente A lista É exorbitante Ó Daí você vai falar o seguinte Se o Iroberto Que joga Joga bem Eu não sei o que tá acontecendo Sério Às vezes O que que tá acontecendo Ele não joga Ele joga bem Só que ele não tá querendo jogar E aí o Vanderlei Fala assim Ah vou tirar o Iroberto Porque o cara tá sem vontade O cara não quer Vou tirar o cara E tira o cara Ele coloca o Felipe Augusto Que é menino da base Menino cheio de sangue na veia O cara quer mostrar serviço Mas é ruim Aí se tira um cara Que é bom Mas não quer jogar E coloca um cara Que quer jogar Mas é ruim E o que que é o resultado Disso daí Gente O Corinthians Vai ser rebaixado Do campeonato brasileiro Eu não vou nem falar De Copa do Brasil Meu irmão Eu não vou nem falar De Libertadores Eu não vou nem falar Pra vocês Eu tô fazendo um vídeo aqui Pra cumprir tabela Os patrocinadores pagaram 1xbet Os caras pagaram Eu tenho que fazer vídeo Você entendeu Os caras fãs do canal Gostam do trampo Manda aproveitar Manda um abraço Aí pro Isaac Que é o filho do Eric Chutador Que é o monstro sagrado Membro do canal Termina o jogo do Corinthians Ele já falou Pai Ele não tá demorando Pra fazer vídeo Pai Daí o Eric falou Não, ele tá gravando É todo um processo Então um abraço Pro Isaac E pro Eric Então rapaziada O que que eu tava falando Ela tá com dor no... Nossa a dor tá... Sabe Eu tô leve Porque se eu falar a verdade Você esperava o Corinthians Ganhar o Atlético Mineiro hoje? É mais fácil Porque é um pix De 5 mil reais Na minha conta Duvido Quem manda um pix Pra mim Vai que cola Duvido Você mandar um pix Ah para gente Pelo amor de Deus Nem quando eu era apaixonado Pela Kimber Que é Power Ranger Rosa lá Em 98 Eu acreditava Pelo amor de Deus Gente Você acha que o Corinthians Ganhar o Atlético Mineiro hoje? Pô O Atlético Mineiro Os caras voando E detalhe O Ricardinho Todo mundo na transmissão Falando o que eu já venho falando Há muito tempo Aqui nesses vídeos Tá gravado Que é o condicionamento físico Do Corinthians Que muita gente tava Questionando o Lázaro E com razão Daí veio o Cuca Veio a Baderna Doílio e tal E eu fui um dos primeiros Que fui na ferida Eu falei Gente Vocês estão esquecendo Da preparação física Que o preparador físico É fraco Aquele Flávio Fraco É fraco A preparação física Do Corinthians Tá defasada Os caras não tão jogando No nível dos adversários Eu fui um dos primeiros Que levantei Essa possibilidade Essa questão E hoje tá todo mundo falando O Ricardinho falou No absurdismo O Ricardinho me assistiu O Ricardinho que era gênio O Ricardinho com 60 anos Joga mais que tudo Pé de rata Um abraço pro Ricardinho Que me assiste Eu falei isso Do condicionamento Os caras do Corinthians Estão Os caras não aguentam Você pega os adversários Os caras voando Paulinho voando Hulk 48 anos voando Pavon Os caras voando Os caras babando Vindo pra cima E o Corinthians Pegava a bola O lateral surgiu Puf Fábio Santos Puf Michael Puf Fagner Puf Só bola pra frente Não tem meio campo Tem nada Nada E aí meu irmão É o seguinte Domingo contra o Flamengo Depois se eu não me engano Argentino Juniors Depois se eu não me engano Fluminense Depois se eu não me engano Atlético Mineiro Acho que é uns bagulho Eu nem tô olhando Eu vi por cima Mas na hora que eu vi Eu chorava Se eu fingi que não vi Eu fingi que não vi Mas eu leio vagamente Acho que é essa sequência E vocês acreditam Que o Corinthians Vai ganhar alguma coisa Que os caras não querem jogar Os caras não jogam Você entendeu Os caras não jogam E é diferente do time Lá de 2020 Que você pegava lá Os caras Everaldo Jonathan Cafu Matheus Davó Daí tem aquele Jonathan também Aquele atacante Rui pra caramba Era um time Assim Porra Os caras fediam De ruim Douglas Nossa Eram uns bagulhos Assim de louco Os caras Ruim mesmo Ruim Ruim mesmo O time de hoje O time não é ruim Você pega no papel Os caras não são ruins Como era o 2020 Só que em 2020 Jogava mais Porque os caras Eram ruins Os caras coriam Com o Mancini O que o Mancini Fez em 2020 Tinha que construir Uma estátua Pro Mancini Que evitou o Corinthians Cair com aquele monte Pé de rato Tinha que construir Uma estátua Pro Mancini Agora esse ano Rapaziada O nível do Campeonato Brasileiro Está muito mais forte Que em 2020 E o Corinthians Está jogando menos Que em 2020 O Corinthians É um candidato Fortíssimo A cair Estamos no começo Do Campeonato Brasileiro Repito Eu não vou nem falar De Copa do Brasil Libertador Não vou Vai acontecer um milagre Dos caras Começarem a jogar bola Não vai acontecer Os caras não querem Os caras não querem jogar Eu até acreditaria Que os caras Poderiam reverter O placar O problema não é Perder de 2x0 O problema é que Os caras não querem jogar Dá para reverter? Dá Se o Corinthians Quisesse jogar bola O Corinthians não quer Então eu não vou nem questionar Se reverter Para o Galo Passou Já falei Nos meus palpites Eu falei Galo não tem boca Os caras não querem jogar Os caras não querem jogar Agora vamos ver Os 45 pontos Do Campeonato Brasileiro Vai conseguir chegar? Eu Eu não sei Sério Não sei Porque Não joga Não joga Todo vídeo vai ser a mesma coisa Eu vou vir aqui E falar a mesma coisa Para vocês Eu vou deixar gravado Vou deixar gravado Vou colocar para reprisar Porque é sempre a mesma coisa Os caras não jogam Os caras não querem jogar O lance do Gil hoje Do Juliano Contra o Botafogo É o exemplo disso daí Os caras são bons Os caras não desaprenderam A jogar do ano passado Para agora Ano passado Fomos finalistas Da Copa do Brasil E o Corinthians Merecia ganhar no Maracanã Merecia Jogou mais que o Flamengo Juliano voando O mesmo Juliano Voando no Maracanã Hoje o cara Não consegue andar Ele não anda para frente Ele cai O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu